Ergue agora a cabeça Não fique triste Ou não, por que parar tão fervo assim? Até disse, Deus te esqueceu Mas ele não esquece o seu Pois ele está contigo aí Deus já mudou teu cativeiro Repreendeu o devorador Ergue agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, ele te levanta E se chorar, ele te consola Quando oprimido, ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salto para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da fibra de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Ouça a corrente caindo no chão Ouça agora nas asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua, é tua, a vitória é tua Se você cair, ele te levanta, ele se chora, ele te consola Quando o inimigo, ele te liberta, ele é o meu que não tem de agora Tem claro que você é um vencedor, esta é a vitória que Deus te mandou Salve para cima, atravessa o frismo, sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é o leão da fibra de Judá, já entrou na guerra para guerrear Ouça com a mente caindo no chão, você está livre até pra voar Pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua Deus mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erra a cabeça Erra a cabeça Erra a cabeça Eu venho te falar de um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abraça Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo Esmaga o inimigo derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir Passeia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Só vitória Só vitória É só vitória É só vitória Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro Como é triste ser assim Que me adianta o dinheiro Que me adianta o dinheiro Morar em grande cidade Ter fama Ter fama no mundo inteiro E não ter felicidade A vida assim A vida assim não presta A vida assim não presta Meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando Estou voltando pra casa Não feche a porta Estou voltando pra mim Ou não Ou não Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Está amanhecendo o dia Está amanhecendo o dia Meus olhos estão inchados Acabou a alegria Estou desatordoado Preciso mais de uma chance Ficar pertinho de mim Estou voltando Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Eu sei que estou pagando Por erros que cometi Mas estou arrependido Ou não Não vire as costas pra mim Eu tento Eu tento na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não feche a porta pra mim Ou não Ou não Não vire as costas pra mim Me empresta o teu ombro amigo Preciso Preciso desabar Oh por favor Amor não te importe Se por acaso Se por acaso eu chorar A solidão A solidão é tão grande Difícil de suportar Difícil de suportar Mas estou arrependido Compreendido Oh venha me abraçar Oh venha me abraçar A vida assim não presta Longe de ti é ruim Estou voltando pra casa Não fecha Ou não Não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama E não consigo dormir Já molhei meu travesseiro É triste ser assim Estou voltando pra mim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não fecha a porta pra mim Ou não Ou não Não vire as costas pra mim Eu deito na minha cama E não consigo Eu não consigo dormir Já molhei meu travesseiro Como é triste ser assim Estou voltando pra casa Estou voltando pra casa Não fecha a porta pra mim Ou não Ou não Não vire as costas pra mim Não vire as costas pra mim Ou não Não vire as costas pra mim Livre 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 Vem 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 Ou não Vem 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 Eu quero contar a história de alguém que morreu por amor Deixou o resplendor de sua glória pra libertar você Ele sofreu, tortura, rejeições, foi humilhado Pagou por erros que não praticou Por quem amou você Não sei o porquê de tão profundo amor De receber tamanha dor Pra libertar escravos Na lista dos que iriam merecer Por isso ele mesmo quis morrer Pra libertar a mim E você Oh 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 Mas ele, com seu poder e glória que só ele tem Não ficou na cruz ou no sepulcro, mas ressuscitou Meu herói, o pai da eternidade, príncipe da paz Tomou a chave da morte e do inferno E nos trouxe a vida Amor, só por amor eu quero te adorar Liberto agora, eu quero cantar Eu estou livre Eu vou gritar pra o mundo e ver ouvir Que eu te amo e te quero em mim Eu estou livre Eu vou cantar Eu vou te adorar Eu estou livre Eu estou livre Oh 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 Ei, sai deste vale Abra a boca e dai glória a Deus Porque Ele vai trazer Tudo aquilo que você perdeu O migrador já te roubou Levou tudo o que era a ter Mas Ele está devolvendo agora Derrotado diante de Deus Levante e sai do vale Receba a tua bênção agora O devorador está esmagado Debaixo dos pés do Rei da Glória É hora de comemorar Cantar como Miriam cantou Deus abriu o mar pra você passar Mas fechou contra o inimigo Mas fechou contra o inimigo Levante, levante, levante e dai glória É hora de sair do vale e comemorar a tua vitória Levante, levante, levante e dai glória É hora de sair do vale e comemorar a tua vitória Levante e sai do vale Receba a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora Levante e sai do vale e comemorar a tua bênção agora É hora de sair do vale e comemorar a tua vitória Abraça a oportunidade, tome posse do que é teu O devorador está esmagado debaixo dos pés de nosso Deus Abraça a oportunidade, tome posse do que é teu O devorador está esmagado debaixo dos pés do nosso Deus Uma batalha sangrenta, um soldado foi ferido E perdendo muito sangue não podia lutar E disse ao seu companheiro, venha me matar ligeiro Eu não posso mais andar E disse ele, eu não posso, vou pedir ao comandante Deixa ele ordenar O sangue está correndo Não decido sozinho Tenho que me consultar Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a porta acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta com você Quanto comandante sou O que tinha acontecido Em meio a uma batalha Um soldado está ferido E pedi ao companheiro Venha me matar ligeiro Eu não posso mais sofrer Enviou logo uma carta Contando ao rei o que se passa E o rei respondeu Oh soldado ferido Você não pode morrer O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo Mesmo o sangue jorrando E a porta acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta contigo Quando o soldado leu A carta que recebeu De seu glorioso rei Trazido por seu mensageiro Desempanhou a espada E convidou o companheiro Para o inimigo enfrentar Todos queriam saber O que tinha acontecido Com o soldado ferido Com o soldado ferido Na carta do rei Estava escrito assim O rei conta contigo Soldado ferido O rei conta contigo O rei conta contigo Mesmo sangue jorrando E a força acabando É preciso lutar Soldado ferido O rei manda lhe dizer A guerra está se acabando Vence mais essa batalha O rei conta contigo Por você Vejo em teu rosto o reflexo do passado Marcas que lembram momentos que você não quer voltar Às vezes dormindo, sonhando, acordas assustado Nas noites sombrias e frias que só te fazem chorar Eu ouço os teus gritos pedindo socorro Ninguém te escuta e nem pode te ajudar Mas nas alturas te ouvi e estou aqui Sou tudo que você precisa pra te consolar Eu sofri mais que você Deixei o meu tomo de glória pra livrar você Levei uma cruz tão pesada e nela morri Lavei-te com o sangue do corpo que a liberti Não chore, esqueça o passado Tuas dores e culpas deixei crucificado Eu sofri, o preço foi caro Vejo em minhas mãos e meus pés Bocinas dos gravos Olha pra mim tão somente Que seja curado Meu sangue liberta e perdoa os teus pecados Não quero que vivas chorando a dor do passado Rasgue esta página do livro De tua história Eu quero te ver me adorando Creia tão somente Porque você nasceu de novo daqui para frente A dor que você sentiu Eu te avançado E quando não puder andar Eu te levo no colo Eu sofri mais que você Deixei o meu tomo de glória Pra livrar você Levei uma cruz tão pesada E nela morri Lavei-te com o sangue do corpo Que a liberti Não chore, esqueça o passado Tuas dores e culpas deixei crucificado Eu sofri O preço foi caro Vejo em minhas mãos e meus pés Os sinais dos gravos Tudo isso Tudo isso Sofri por você Eu sofri Eu sofri Eu sofri Eu sofri Aonde tu fores Contigo eu irei Onde pisares Ali também pisarei O teu coração Está ligado ao meu Eu não te deixarei Eu não te deixarei A nossa vida É uma vida só Quem te deixar A mim também deixou Uma vida, um coração Uma vida, uma união Não vou deixar você Eu olho Eu olho Contemplo o teu caminho Em tua frente Eu vou tirando os espinhos Nenhum inimigo Poderá tocar em ti Estou contigo Estou contigo Aqui ou ali Aonde fores Eu não te deixarei Andarei contigo Também te guiarei Também te guiarei Sou teu melhor amigo Teu Deus Eu sou o teu Senhor O melhor companheiro O teu amor Eu te darei Eu te darei Palavras E ninguém irá Te convencer E nas tuas mãos Eu coloco O poder E a força Do inimigo Irá fugir De ti Colocarei fogo Em tua boca Pra ninguém Te resistir Eu sou Deus Que te ajudo Toda hora Eu sou Deus Que vim aqui Te dar vitória Eu vou arrancar Toda doença Dê-te Toda maldição Arrancarei coração De pedra E darei Um novo coração Porque Aonde fores Aliensarei A minha palavra Em ti Colocarei Abrirei tua mente Pra entender Mais e mais E ao coração Aflito Eu darei A paz Cooperarei Contigo Em milagres E maravilhas Andarei Contigo Nas subidas Ou nas trilhas E onde fores Ali estarei Eu sou o teu Senhor Jesus O teu Rei Amor one One oe One Há um Deus tremendo neste lugar Oh, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar Oh, tem, tem sim Ele veio aqui, paragueia e pôr o inimigo pra fugir Ele veio aqui, paragueia e pôr o inimigo pra fugir Há um Deus tremendo neste lugar Oh, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para a guerrear e por o inimigo pra fugir Ele veio aqui para a guerrear e por o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Nem tranca a rua ou inveja, olho gordo ou maldição Feitiço falta de sorte, pra tomar a tua benção O guerreiro já declarou, tome posse meu irmão Põe o diabo pra correr, pois em nome de Jesus Ninguém pode te deter Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para a guerrear e por o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Se passar na encruzilhada ou debaixo da escada Sexta-feira da paixão, na luz ou na escuridão Deus não vai deixar você, se precisar todas as vezes Ele derrota o inimigo e protege você Até na sexta-feira, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear e por o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear e por o inimigo pra fugir Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear e por o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear e por o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Muitos têm inveja de você, querem ver você no chão E pegaram tua foto pra fazer uma maldição Cada vez que eles lutam pra fazer você descer Deus entra neste lugar, tem, tem, tem sim Há um Deus tremendo neste lugar, tem, tem sim Ele veio aqui para guerrear e por o inimigo pra fugir Ele veio aqui para guerrear e por o inimigo pra fugir Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus, está queimado toda maldição Toda doença incurável, tudo isto cai pro chão Está queimado em nome de Jesus, o diabo está derrotado Cai por terra toda a força do mal, no nome de Jesus